Olá pessoas, eu sou Rodolfo Cassejana, também conhecido como Nerd Rabugento. Esse é o meu canal e aqui geralmente eu falo sobre filmes e séries. Mas hoje eu vou fazer um vídeo diferente. As pessoas sempre me pedem dicas ou sugestões ou como fazer vídeo no YouTube. O que precisa para fazer vídeo no YouTube? Qual equipamento você precisa? Como é que você tem ideia? Como é que as coisas funcionam? Como virar um YouTuber? E eu entrei num projeto aqui em Guararema e eu decidi aproveitar esse projeto para fazer três vídeos para explicar para as pessoas como ser um YouTuber. Eu vou dividir em três vídeos. Um vídeo eu vou falar sobre os equipamentos que você precisa para gravar para ser um YouTuber. O segundo vídeo eu vou falar sobre o assunto, qual ideia, de onde tirar ideia, sobre o que falar, como ser confortável com o assunto que você está falando. E o terceiro vídeo eu vou falar sobre rotina. Como é a rotina de um YouTuber? O quanto trabalho em YouTuber? YouTuber é trabalho? Claro que é. Você tem uma rotina. Você trabalha muito. Então, lembrando, este trabalho integra a Mostra Arte Viva, financiada pela Prefeitura Municipal de Guararema, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Então, vamos ao que interessa. Primeiro, você precisa ter um lugar para gravar. Um lugar para gravar é muito importante. Você precisa... Não é aquela coisa. Você pode gravar em qualquer lugar, mas um lugar para gravar é importante, porque daí você cria uma rotina naquele lugar. Na outra casa que eu morava, eu gravava no meu quarto. Quando eu mudei, eu peguei a sala, minha esposa não gostou muito, e transformei no estúdio. E eu repeti, repliquei o visual que tinha no meu quarto, pintei a parede laranja, peguei os quadros, porque eu tenho há mais de 20 anos esses quadros, que falam de filmes. Então, o assunto do canal é filme de série, pôsteres ficam legais. Aí eu peguei o meu monitor, coloco o meu monitor no fundo, com a minha cara, com o meu logo, fica bonito, dá um ar tecnológico. Esse é um dos cenários aqui do estúdio. Eu tenho um segundo cenário que eu criei, que é a famosa prateleira da curiosidade, que todo vídeo que fala sobre filmes e séries tem uma prateleira cheia de brinquedos, pra mostrar que as pessoas compram um monte de brinquedos. Esses brinquedos eu adquiri durante a minha vida toda, tipo o Salt Park, que eu tenho também há mais de 20 anos, e eu decidi. Eu mesmo fiz a prateleira, com os espaços bonitinhos pra cada um. Então, aqui são dois cenários que eu tenho. O primeiro cenário e o segundo cenário. Eu tenho ainda um terceiro cenário, que é essa parede verde, que ela funciona como um chroma key. A hora que eu precisar de um chroma key, a parede verde tá aqui. Eu tenho cortinas, uma cortina branca, uma cortina preta, uma cortina azul, se eu quiser mudar o cenário, fazer algo um pouco diferente. Então, fica a dica que você, uma parede branca, já serve como cenário pra você. Se você quer colocar uma samambaia no fundo, já é um cenário pra você. Se você quer filmar na sua sala, sentado no sofá, já é um cenário pra você. Mas, uma coisa muito importante, no espaço que você vai gravar, é o som. Evite lugares que tenha carro passando, cachorro latindo, buzinas, crianças chorando. Eu sei que nem sempre a gente consegue evitar esse tipo de coisa. Mas, quando eu tô falando com a câmera, é muito legal que a pessoa preste atenção no que eu tô falando. Se tem um cachorro latindo, a pessoa vai ficar prestando atenção mais no cachorro, do que na pessoa que está falando aqui na frente. Infelizmente, é assim que funciona. Então, tente encontrar um lugar com o melhor som possível. Outra coisa importante, microfone. Esse foi o primeiro microfone que eu comprei na minha vida. Eu nem sei se ele funciona mais, mas eu já fui, quando eu fui gravar meus primeiros vídeos, eu já me preocupei com microfone. Eu tenho um segundo microfone aqui, que é um Tascan, acho ele maravilhoso. mas, são microfones com fio, que você coloca na câmera. Então, eu decidi comprar um microfone que é sem fio, que é esse Rode, eu coloco um na câmera, eu coloco em mim como se fosse um lapela, me dá uma liberdade muito maior pra eu me mexer, porque, não importa se eu tô perto ou longe da câmera, o som vai estar sempre bem captado. Eu tenho ainda esse Blue Yet, que é um microfone de podcast. Se você ver podcast, você vai ver alguns Blue Yetes desses espalhados por aí. eu uso pra fazer o meu ao vivo. Então, é isso. Se preocupe com o som. E, uma coisa que a gente, às vezes, não pensa, o eco. Às vezes, a sala dá eco. Isso, isso parece, deixa a gente falando como dentro de uma caixa. Evite lugares que dêem eco. Outra coisa importante. A pessoa já te ouviu, agora a pessoa precisa te ver. Pra pessoa ver você, você precisa de um lugar bem iluminado. Eu tenho aqui algumas iluminações, como, por exemplo, eu tenho essa iluminação potátil aqui, que eu consigo mexer e levar pra onde eu quiser, que é uma maravilha. Eu tenho uma iluminação pequenininha aqui, colorida, que eu consigo fazer efeitos. Eu tenho outras iluminações aqui, mas a iluminação principal é essa, Ring Light. Ring Light é a iluminação mais popular do YouTube. Todo YouTube tem uma Ring Light. Se você olhar nos olhos das pessoas que estão falando, todas elas têm um circulozinho. isso é efeito da Ring Light, que tem uma ótima cobertura. Eu tenho ainda aqui no estúdio algumas spotlights que eu uso pra, quando eu preciso de mais iluminação. Mas, se você não tem grana pra comprar uma iluminação, eu tenho que te lembrar uma coisa muito importante. Existe o maior softbox do universo disponível, de graça, ultra poderoso que não gasta uma vírgula da sua energia, que é o Sol. Então, se você tem uma janela na sua casa, abra as cortinas e use essa janela como iluminação. A iluminação é muito importante. O Sol já vai resolver muito o seu problema caso você não possa ter uma iluminação melhor. Ok, falei de lugar pra gravar, falei do som, falei da iluminação, agora você precisa, obviamente, de uma câmera. Como é que você vai gravar um vídeo sem ter uma câmera? Não tem como, não tem como ser youtuber sem ter uma câmera. Eu tenho algumas câmeras aqui, eu tenho essa Canonzinho velha aqui, 720, que dá pra gravar vídeos também. Eu tenho uma GoPro, a GoPro é extremamente maleável, é bom pra você levar pros lugares, você anda pra rua falando com ela, é legal porque ela não treme, eu coloquei um microfoninho aqui porque o microfone da GoPro é meia boca, mas é bom ter um microfoninho. Eu tenho aqui a minha câmera principal, que é essa Canon, que é a minha câmera principal, é a minha câmera de screen, que eu uso pra gravar todos os vídeos. Eu coloquei aqui um teletron, eu coloquei um monitor embaixo pra eu saber o enquadramento que eu preciso na hora de gravar. Isso aqui é praticamente um estúdio de televisão, isso aqui é praticamente um estúdio de televisão, você tendo esse setup, você não precisa teoricamente de mais nada. Você tem ainda a webcam, você pode gravar os seus vídeos com a webcam, direto no seu computador, também funciona maravilhosamente. Gravado o vídeo, você precisa editar, existem vários softwares de edição, os principais são o Final Cut, o Premiere, o DaVinci, o DaVinci é de graça, esses softwares, eles editam filmes, muita gente usa, de novo, o DaVinci resolve, é de graça, se você procurar na internet, você consegue ele de graça, um software profissional. mas você também pode não editar o seu vídeo, você pode deixar o seu vídeo sem edição. Se você não tem grana para comprar esse equipamento todo, lembrando, eu gravo vídeos há mais de 10 anos, então esse equipamento todo eu fui juntando com o tempo, eu não comprei de uma vez só, eu fui melhorando o meu estúdio, eu fui deixando o meu estúdio mais legal com o tempo. Mas, um plot twist, uma coisa que não sei se você percebeu até agora, eu gravei esse vídeo inteiro, num celular. E é um celular sem microfone, é um celular sem microfone, é apenas o celular. Ou seja, o que aprendemos aqui? Com um celular na mão, com uma iluminação, aqui eu tenho a ring light, mas uma iluminação do sol, você consegue gravar o seu vídeo, você consegue se tornar um youtuber. Você só precisa, agora, de uma ideia. Do que você vai falar? Então, o assunto vai ficar para o próximo vídeo. No próximo vídeo, eu vou dar as dicas do que você pode falar, as ideias que você pode ter para fazer um vídeo. Mas, então, que fique muito claro, um celular na mão, o sol, e você já pode ser um youtuber. Então, é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like, deixe a sua curtida, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, espalhe esse vídeo para os seus amigos. Se você tem crianças na sua casa, mostra esse vídeo para eles, porque criança geralmente quer ser youtuber. e é isso, deixe o seu comentário, obrigado por assistir até aqui e aguarde que em breve vai sair o segundo vídeo desse projeto. Tchau. Tchau.